Boa noite a todos. Obrigado pela presença no Música no Museu, o maior projeto de música clássica do Brasil. O Palácio Tiradentes, sede histórica da Lerge, tem a honra de receber o 13º Rio Windes Festival. Dentro da programação de hoje, assistiremos ao quinteto de sopros da Banda de Fuzileiros Navais. Eles tocarão vários clássicos internacionais. Convido a diretora de cultura da Lerge, Fernanda Figueiredo, para dar as boas-vindas. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos, dizer que é uma honra para a Lerge, para o Palácio Tiradentes, abrir as portas para a música clássica, receber novamente o Sérgio aqui, um grande amigo e dizer que o Música no Museu nos honra muito. Muito obrigada pela parceria e por voltar ao Palácio Tiradentes. Então, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada à banda e aproveitem a noite. Venho também aqui dizer do presidente da casa, deixar os cumprimentos do presidente da casa, Rodrigo Bacelar, e dizer que é uma honra recebê-los aqui. Muito obrigada. Ouviremos agora, meu querido Sérgio Costa e Silva, idealizador, mentor desse maravilhoso projeto. Boa tarde, quase boa noite. Deu uma alegria muito grande voltarmos aqui ao Palácio Tiradentes, onde já fizemos concertos memoráveis, não só aqui no Salão Nobre, também no Plenário. Então, temos uma história de tradição com o Palácio Tiradentes. Então, nós ficamos muito contentes com o convite que recebemos da Fernanda Fiqueiredo, do apoio da Maria Lúcia, diretora aqui do Palácio, e que muito nos alegra, como também do presidente Rodrigo Bacelar, e que nos dá a oportunidade de voltar e que a gente espera que seja o primeiro de vários que vão acontecer nesse espaço. Então, principalmente, a alegria desse retorno. Depois, o Festival de Sopros é uma consequência do Festival de Arpas, que nós fazemos. O Música do Museu é dividido em temporadas, conselhos de verão, outono, inverno, primavera e natal. E, a cada mês, a gente privilegia um tema ou um naipe. E nós dedicamos o mês de maio, e agora passou para julho, as arpas, e dedicamos o mês de novembro aos sopros. E, com isso, a gente faz um festival internacional que conta com a participação de grandes nomes brasileiros e internacionais, e, ao mesmo tempo, nos traz oportunidade de mostrar trabalhos lindos como esse, desenvolvido pela Banda de Fuzileiros Navais, que nos cedeu hoje ao seu grupo de sopros. E ia dizer também que nós trazemos orquestras de inclusão social, através da música, desenvolvida em comunidades. Nós abrimos esse ciclo com a apresentação da orquestra do Camerata do Eire, que é da comunidade da Maré. Nós temos a comunidade do Pavão Pavãozinho, da comunidade também da Rocinha. E, com isso, a gente também procura mostrar esse trabalho feito, trabalhos meritórios feitos nas comunidades e utilizando a música como um instrumento de interligação entre as pessoas. Agora vocês vão ver a beleza desse conjunto, que, isoladamente, a gente não imagina o que eles são capazes de fazer. A gente agradece muito à TV Alerj, que está nos dando esse apoio, e que é importante, que está difundindo o nosso festival. Ficamos também muito satisfeitos com isso. E, com vocês, o grupo de sopros da Banda dos Fuzileiros Navais. Obrigado, meu querido. Músicas como Serenata a Cinco, Chorando Baixinho, Tom Carioca e Medli de Milton Nascimento serão apresentados. Bom espetáculo para todos. Bom, mais uma vez, uma boa tarde aí, no início de noite, já. A primeira peça que nós vamos apresentar para vocês é uma peça no compositor russo que fez grande sucesso na beirada do século XIX, século XX, que é chamado Dmitry Shostakovich. Shostakovich foi conhecido pelas suas grandes sinfonias, sinfonias imponentes, sinfonias até que faziam um pouco de contraste ao período da União Soviética, contra Stalin e tal. Mas, não só por isso, pelas suas grandes sinfonias, ele ficou famoso. Além das peças eruditas, ele também foi um grande compositor de músicas para cinema, de músicas cinematográficas. E um grande sucesso que ele compôs foi a Valsa número 2, que ela foi composta para o filme O Primeiro Escalão, de 1955. E essa peça, essa valsa, ela retrata os grandes bailes nos grandes salões da Europa. E com esse ambiente, com essa atmosfera, nós esperamos levar todos vocês, transportá-los para os grandes salões da Europa, os grandes salões de bailes de época. Então, o quinteto da Banda Sinfônica dos Filhos de Navais deseja a todos um ótimo espetáculo. Aplausos 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 Amém. 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 A próxima peça, ainda dentro do direitório erudito, mais de caráter brasileiro, ela foi composta por Edino Krieg, mas feita para piano a quatro mãos. Porém, o próprio Edino Krieg, ele fez uma adaptação para o Quinteto Vila-Lobos, o Quinteto de Sopro, um dos mais antigos do Brasil, com 60 anos de idade e de trabalhos ininterruptos, e que para nós, que somos todos alunos dos componentes do Quinteto Vila-Lobos, é um grande prazer, uma grande honra pela beleza da peça, pela característica dos timbres, das harmonias da música brasileira e pelo virtuosismo que ela nos oferece e que ela nos cobra. Então, para a gente, é uma grande honra e uma grande alegria poder estar fazendo uma peça como é a Serenata V, de Edino Krieg. Então, esperamos fazer uma bela peça para os senhores e senhoras e que vocês possam gostar. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 E todo o crédito para o sargento Caroline, no fagote, e com muita maestria... E com muita maestria, executou de forma brilhante essa obra de Dino Krieger. Aproveitando de falar de Caroline e a sua maestria no fagote, vocês conheceram os instrumentos. Agora eu gostaria de apresentar os músicos para vocês. Então, começando de lá para cá, temos na clarineta, o terceiro sargento Nonato, o Endo Nonato. No fagote, o terceiro sargento Caroline. E na flauta, o terceiro sargento Ventura. E na trompa, o primeiro sargento Seabra. Algo muito importante que precisa ser dito, que todos nós fazemos parte da Banda Sinfônica dos Fuzileiros, que fica seteada o nosso ensaio e a nossa base aqui na Ilha das Cobras, bem próximo ao Museu da Manhã. Se alguém quiser um dia visitar e conhecer nossos ensaios, fiquem à vontade, sinto-se convidados. E como próximo número, nós agora vamos para a música francesa de Gabriel Fauré, que é a Pavane. E Pavane, em Fá sustenido menor, que foi uma composição originalmente feita para um pequeno coro e uma pequena orquestra. que o compositor Gabriel, Gabriel Fauré, ele teve inspirações na Condessa Elisabeth Grefugli, dizendo o seguinte, abre aspas, que essa peça é um verdadeiro retrato musical dessa Condessa, de tão grande era a beleza dela. Então ele faz essa peça em homenagem a ela e, com isso, ela começa a servir de influência para vários compositores. Um deles é o grande compositor Maurício Ravel, que foi aluno de Gabriel Fauré no Conservatório Francês. Então, com vocês, Pavane de Gabriel Fauré. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Encerrando o nosso ciclo dentro do campo erudito, damos início à parte de músicas brasileiras, as músicas que estamos acostumados a ouvir, músicas que são mais habituadas nos nossos ouvidos. E, para dar início a esse ciclo de música brasileira, começamos com um chorinho, um chorinho de Abel Ferreira, um dos maiores clarinetistas e compositores de choros do Brasil, e trazendo para vocês, nessa noite, Chorando Baixinho. Amém. 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 Gcsé, A Lendie, compor vários arranjos para a banda sinfônica, também é um excelente compositor, e ele com muito carinho fez essa homenagem para nós, homenageando uma outra figura ilustre da música popular brasileira, que é o famoso músico Newman Nascimento. e ele resolveu fazer essa homenagem para o Milton porque, ano passado, o Milton completou 80 anos de idade. Nada mais justo de uma bela homenagem como essa. E ficamos honrados, Gessé, de poder externar esse seu sentimento para esse público que está aqui hoje. E, nesse purpurri que Gessé escreveu, encontramos grandes sucessos do Milton, como Ponta de Areia, Travessia, Canção do Sal e Maria, Maria. Então, para vocês, nessa noite, Milton, 80 anos. Amém. 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 Realmente uma beleza. E a gente faz uma brincadeirinha no Música do Museu, desde os tempos... Ela tem uma história. Inicialmente, eu tinha chegado em uma viagem ao exterior e trouxe um telefone pequeno. Mas eu disse para o público que eu tinha trazido um palmômetro. E esse palmômetro, a gente media a intensidade dos aplausos. Se passasse de 80, teria um bis. Então, não tem o palmômetro. Eu fiz isso várias vezes, até que chegou em Portugal, em um dos conceitos, eu fui falar isso, e tinha uma pessoa que conhecia um instrumento, e de repente existia esse instrumento, e ele queria olhar o meu. E aí eu não tive jeito, eu fiquei aquela história... Aí veio muita gente cumprimentar e tal, eu saí de fininho e fui embora. Mas aí eu passei a não fazer a brincadeira do palmômetro. Mas fiz a brincadeira do aplauso. Se vocês aplaudirem com intensidade, pode ser que eles queiram fazer bis. Se for fraco, é porque vocês não querem. Então, vai ter bis, não é, maestro? A gente quer agradecer muito a participação de vocês, esse trabalho lindo que vocês fazem também. Quer dizer que a gente vai fazer... Nós temos uma programação agora com os estrangeiros, com os músicos estrangeiros. Começa amanhã na Casa França Brasil, meio-dia e meia, todos os convidados. Depois nós vamos ter no sábado, no sábado, no Getúlio Vargas, Memorial Getúlio Vargas, às 15 horas, 15 horas. Depois nós vamos ter no Museu da República, então são, que é às 13 horas, no domingo. Mas são grupos, são os estrangeiros que vão tocar nessa sequência. Os estrangeiros vão tocar, a partir de agora, até o Thanksgiving deles, que é a semana que eles têm de folga e que puderam vir ao Brasil. Então, eu queria que vocês, todos tenham um programinha, acompanhassem. Então, a gente fica muito contente também de ter esse intercâmbio internacional. E eu falei inicialmente, falando sobre o trabalho desenvolvido nas comunidades. E nós vamos ter no Espaço Sesc um outro trabalho muito bonito desenvolvido na comunidade de São Gonçalo. É um ex-integrante da sua banda, a banda de vocês, que, ao se desligar, reformado, ele conseguiu levar as gaitas de folhas que a banda utilizava. E foi aperfeiçoando o governo da Irlanda, depois o apoiou. Então, ele hoje tem uma orquestra de gaitas de folhas que é um espetáculo. E vai tocar no Espaço Sesc na outra semana, que também convido todos vocês, que é um trabalho lindo e diferente. Eles conseguiram os trajes, conseguiram... Então, é uma coisa assim. Já tocaram, inclusive, em festas da Embaixada da Irlanda, como se fosse um grupo irlandês. Então, a gente vai trazer isso também. Gaita de folhas não deixa de ser um instrumento de sopos. Então, enquanto isso, o maestro está acertando qual vai ser o bicho. Está tudo ok? Tudo ok. Obrigado a todos vocês. Obrigado ao Palácio Tiradentes, a Fernanda e a sua equipe. E que a gente vai voltar aqui na outra semana. Não é isso? Está bom. Dia 23. 23. 23. Outro encontro marcado. Mesma hora e local. Está bom. E aí E aí Amém. 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 Amém.